Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal, bom dia para vocês, uma ótima segunda-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia, deixa o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal, no dia de ontem não teve programa das sete horas da manhã, mas no sábado o amigo Júlio Roberto Baruches apoiou com cem reais e terá quatorze nomes na lista, muito obrigado meu amigo Júlio Roberto aí, te agradeço demais, no sábado também o amigo José de Souza apoiou com vinte reais e terá três nomes na lista, e no sábado também o grande amigo Vanderlei Inácio de Porto Ferreira, interior de São Paulo apoiou com dez reais e terá um nome na lista, e no domingo, no caso ontem, o amigo aí Antônio X da Silva apoiou com cinquenta reais e terá sete nomes na lista, muito obrigado aos quatro amigos palmeirense, e eu quero agradecer também ao grande amigo Idebé, ele mandou aí um pix de oitenta reais, eu pensei que era para participar do sorteio, ele falou, não Jean, é só para ajudar o canal, meu amigo Idebé, muito obrigado de coração aí, que Deus abençoe você, toda a sua família, sua mãe aí, grande abraço, obrigado mesmo aí, fiquei muito feliz aí, meu grande amigo Idebé e toda a galera que está apoiando o canal Verdão Campeão e vira apoiador nesta segunda-feira, meus amigos palmeirense, o Pix está aí na tela, a camisa do amigo Rafael Brandão já foi comprada e chegará daqui a seis dias, meus amigos palmeirense, então muito obrigado meu amigo Rafael Brandão, entrou em contato, a gente pegou os dados dele e chegará daqui a seis dias, então muito obrigado e vamos para mais uma camisa, então acredite, o Pix está aí na tela, você poderá ganhar essa camisa, meus amigos palmeirense, então galera palmeirense, para tudo porque chegou o grande dia, é hoje, é hoje a grande decisão, a grande final para o nosso grandioso Palmeiras às 20 horas, é o clássico, é o derby paulista, é nós contra eles, é nós contra os fedorento, dentro da arena lixão, é tudo ou nada para o Palmeiras, não tem isso de empatar não, tem que chegar lá e ganhar essa partida e botar pressão no Botafogo que jogará amanhã com o Vasco da Gama, meus amigos palmeirense, então, ah é clássico, ah é jogo difícil, ah é dentro da casa dos caras, não importa, tem que jogar muita bola hoje e ganhar esse jogo se quiser ser campeão brasileiro, é isso que eu tenho para falar para vocês, meus amigos palmeirense, é ganhar ou ganhar, é ganhar ou ganhar, meus amigos palmeirense, não tem outra opção, não tem outra escolha, se quer ganhar o tricampeonato paulista, tem que jogar muita bola e afundar a gambazada, eu sei que hoje eles estão ali fora da zona do rebaixamento, mas se eles perder hoje, eles vão ficar ali, beirando ali, porque eles vão ter confronto direto contra times que estão disputando para não ser rebaixado, então o Palmeiras ganhar hoje, além de ser uma vitória importantíssima para a gente tentar buscar o tricampeonato, ainda afunda os caras, meus amigos palmeirense, então olhe bem, essa notícia, meus amigos palmeirense, uma grande surpresa, o jornalista aí, Diego Firmino, nas suas redes sociais, ele soltou uma informação aí, que pode pintar na escalação hoje de titular, o zagueiro Murilo, meus amigos palmeirense, que se recuperou e pode pintar hoje, como titular ao lado do Gustavo Gomes, e ele soltou uma provável escalação, o Everton, Marco Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios, Veiga, Estevão Lopes e Felipe Anderson, meus amigos palmeirense, olha aí, o Murilo, que com todo respeito ao grande zagueiro Vitor Reis, eu sei que ele é um grande jogador, mas desde o momento que o Murilo se machucou e o Vitor Reis entrou, a defesa do Palmeiras se perdeu, meus amigos palmeirense, porque a gente estava numa pegada muito boa com Gustavo Gomes e Murilo, repare bem, os jogos que o Murilo aí estava jogando, o Palmeiras não estava tomando essa quantidade de gols e estava com a defesa bastante segura, então se o Murilo retornar hoje, tomara que ele possa fazer aí uma grande partida, que a nossa defesa aí esteja bastante segura, meio de campo com um ataque, porque temos que ser letal hoje, meus amigos palmeirense, os caras vão vir para cima, os caras vão vir desesperados, porque eles têm que vencer essa partida, então o Palmeiras tem que ter muita inteligência aí, espero que o Abel aí tenha montado aí um bom esquema tático aí, tenha estudado aí o time da gambasada, que o Abel volte a ser aquele cara estudioso, aquele cara estrategista que ele sempre foi no Palmeiras, que ultimamente aí não está sendo mais, meus amigos palmeirense, então que o Abel volte a ser o Abel no jogo de hoje, temos que ganhar, pelo amor de Deus, esse temos que ganhar é em forma de desespero, meus amigos palmeirense, não é soberba minha não, não é que eu estou falando que o Palmeiras vai ganhar, que o Palmeiras já ganhou e tal, tal, não, temos que ganhar é em forma de desespero, porque temos que ganhar, você imagina aí o Palmeiras perder hoje ou empatar e o Botafogo ganhar amanhã, acaba o campeonato brasileiro, meus amigos palmeirense, o Palmeiras não pode mais vacilar, o Palmeiras não pode mais dar mais ponto de vantagem para o Botafogo, enquanto chegar ali o confronto Palmeiras e Botafogo, tem que estar no mínimo 3.1 de vantagem, se aumentar essa vantagem, aí vai ser difícil, meus amigos palmeirense, porque a única chance que o Palmeiras tem, se o Botafogo não vacilar até lá, é o Palmeiras manter a vantagem de 3.1 até a 36ª rodada e ganhar dos caras no Allianz Parque e assumir a ponta, é a única chance do Palmeiras, só se o Palmeiras ganhar hoje, o Botafogo perder amanhã, aí tudo bem, aí seria espetacular, seria a rodada perfeita para o nosso Palmeiras, mas se isso não acontecer, é só isso que pode acontecer, a única chance é essa, o Palmeiras vai ter que ganhar todos os seus jogos, manter essa distância aí de 3.1 ou menos, até o confronto direto contra o Botafogo, meus amigos palmeirense. E outra notícia importante, vindo aí do jornalista Diego Firmino, que ele soltou ontem, que o Palmeiras tem em mãos uma proposta aí de 30 milhões de euros, mais metas, por Richard Rios, meus amigos palmeirense, uma proposta aí vindo do futebol inglês, ele ainda disse que não sabe aí qual é o clube que mandou essa proposta, mas é do futebol inglês, proposta aí de 30 milhões de euros, mais metas, meus amigos palmeirense. E aí, qual é a sua opinião, torcedor palmeirense, vende ou não vende? Galera palmeirense, olhe bem, ontem teve a final aí da, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro está de sacanagem, pelo amor de Deus, foi uma mãe ali, levou três gols do Flamengo, pelo amor de Deus. Fez um golzinho ali no final com o Allan Kardec, ainda respira a Índia, dá para virar, eu acredito aí que o Atlético Mineiro possa fazer um grande jogo na sua casa, ganhar de 2 a 0 e ser campeão nos pênaltis, é isso que eu vou torcer. Mas o Gabigol ontem fez dois gols, e a torcida palmeirense ontem foi a loucura. Olha, todo mundo pedindo o Gabigol de volta no Palmeiras, quando eu falo de volta, porque já teve muitas informações, que o Gabigol iria para o Palmeiras, ainda tem gente falando que ele vai para o Palmeiras, que ele não vai renovar com o Flamengo, e após o Gabigol aí fazer dois gols ontem na final, a torcida palmeirense foi a loucura, olha aí o Gabigol, o Gabigol voltou, o Gabigol tem que ir para o Palmeiras, o Gabigol é melhor do que o Rony, é melhor ter o Gabigol no time, ou deixar o Rony lá, meus amigos palmeirense, está todo mundo falando isso, vários canais também aí, e aí meus amigos palmeirense, será que o Gabigol aí, após fazer aqueles dois gols, ele realmente voltou, ele realmente voltou a ser aquele grande jogador que ele já foi, que ele é melhor do que o Rony? Isso aí todo mundo concorda, meus amigos palmeirense, mas não sei não, não sei não se os dois gols que ele fez ontem ali, está de sacanagem, está de sacanagem ali, a defesa do Atlético Mineiro, meus amigos palmeirense, dois gols normal, dois gols normal, um ali ele pegou cara a cara o primeiro, tirou do goleiro, fez o gol, gol de centroavante, e o outro ali, a defesa do Atlético Mineiro, deixou ele dominar, chutar, passou por debaixo da perna do cara, e entrou lá no cantinho, meus amigos palmeirense, mas eu quero saber a sua opinião, após esses dois gols do Gabigol ontem, é isso mesmo? É ele no Palmeiras? Coloca aí a sua opinião, meus amigos palmeirense. Então agora, já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal, e o primeiro áudio de hoje é ele, e nosso grande amigo Ideber, grande Ideber, vamos ouvir. Fala, já meu amigo, o Ideber, aqui diz só o Zé Leroperto, já, hoje primeiramente queria destacar, aquele áudio das 17 horas, não sei se é André, queria dar uns parabéns, Gabriel da Barra Funda, porém foi muito sábio, e produtivo, concordo com cada coisa que ele falou, até poderia acrescentar mais algumas coisas, também, mas eu acho que a análise dele já foi muito produtiva, tá? Segundo já, queria agradecer você de novo, por sempre estar nos proporcionando, o debate de opinião, visão de cada um, de forma que cada um tem o seu jeito de torcer pelo Palmeiras, uns aceitam, outros não aceitam, e o importante, que aqui é uma família, e mesmo nos debates, a gente sempre procura manter o respeito, dessa grande família do Verdão Campeão, você é um cara muito honrado, uma pessoa de coração enorme, muito obrigado, e eu queria te agradecer, tá bom? Sobre o jogo de hoje, não vou fazer crítica nenhuma, agora é a hora da gente unir força, mandar pensamentos positivos, jogando bem ou jogando mal, a gente tem que trazer esses três pontos, tem que ganhar, e vamos partir pra cima daqueles gambá, lá na Arena de Pirona, com força total, melhor que a gente tiver, nós vamos partir pra cima, sem medo, e demorou, pra acabar com eles, lá na Arena de Pirona, né, Gia? Então, esse é o meu registro hoje, tá bom? Forte abraço, meu amigo, quem tem mais tem todos, e quem não tem, corre atrás. Valeu, meu grande amigo, Ibebe, muito obrigado, pelas palavras, eu que te agradeço, meu amigo palmeirense, fico muito feliz, o áudio das 17 horas, foi do grande amigo, Gabriel, da Barra Funda São Paulo, realmente foi um áudio, excelente, ele falou, muita coisa importante, uma crítica produtiva aí, e eu também gostei do áudio dele, por isso que eu coloquei ali, separei um vídeo especialmente para aquele áudio, porque eu sabia que iria ter vários comentários legais, com o áudio do grande amigo aí, Gabriel, da Barra Funda. Meu amigo, Ibebe, você está coberto de razão, não é hora de criticar, é hora de apoiar, é hora de acreditar aí, que podemos vencer a partir da hoje, é lógico que a gente queria, uma boa partida hoje do Palmeiras, amassando os caras lá, faz um, faz dois, segundo tempo ali, tá, 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 toque de bola, uma expulsão do time deles, aí o Palmeiras vai lá, faz três a zero, fora o baile, é lógico que a gente queria, mas se for um a zero, num aperto, num sufoco, e garantir os três pontinhos, é o que mais importa para a partida de hoje, meu amigo Ibebe, então é isso que tem que acontecer, a vitória do Verdão, que o garoto Estevão, Estevão hoje, esteja iluminado, que esteja inspirado, que possa fazer uma grande partida, que ele possa, que ele possa puxar para aquela esquerdinha dele, e chutar lá no ângulo, e fazer o gol da vitória do Palmeiras, o Flaco Lopes, que possa aparecer hoje, Flaco Lopes, tem que voltar a marcar, faça um golzinho hoje, de cabeça, alguma coisa, o Felipe Anderson, se for jogar de titular, Felipe Anderson, tem que aparecer hoje, pelo amor de Deus, o Veiga, que gosta de fazer gols, na gamba azada, tem que fazer o seu golzinho hoje, e a nossa defesa, junto com o meio de campo, tem que estar firme e forte hoje, não pode vacilar, não pode bobear, meus amigos palmeirense, então temos que vencer, esse jogo hoje, meu amigo Idebé, e toda a galera palmeirense, vamos lá para o próximo áudio, é o grande amigo, Vanderlei, de Porto Ferreira, interior de São Paulo, vamos ouvir. Bom dia, Jean, é o Vanderlei, da cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo, passando aqui, Jean, rapidamente, para falar do nosso palmeiras, que hoje, vamos pegar os gambara, na casa deles, e, vai ser um jogo difícil, Jean, clássico, nunca é fácil, mas tomara que a freguesia, possa continuar, né, e claro que eu queria que o Palmeiras ganhasse com um placar maior, mas nós ganhamos, saindo com os três pontos, e lá está pão demais, está ótimo, eu estou com, com o Ares, que esse jogo vai ser 2x1 para o Palmeiras, tomara, 2x0, lá no finalzinho, eles fazem o golzinho desde honra, e o Palmeiras segura a bola no ataque, ali o Juiz apita o final do jogo, tomara meu amigo Vanderlei, nossa torcedora Raiz, para o José Luiz, para o Gabriel da Barra Funda, para o Sandrinho, da cidade do Galo, do Mato Grosso, quero mandar um abraço para o José Massa, para o Idebé, para o Sebastião Ferreira de Maringá, para a Ivani, que eu estou sempre lembrando dela, mas ela não manda abraço para mim, também para o Alex Carvalho, e para você, e para a Juliana Vidal, seu esposo, Jean, quem tem mais tem 12, quem não tem, corre atrás, Jean, mandei um, você não viu aí, não sei se você viu, mandei até um comprovante, de sábado, de manhã, eu mandei um vídeo, 10 reais aí, para o seu canal, participar aí, ver se eu consigo, quem sabe ganhar uma camisa, sempre que der aqui, eu ver se eu compero com mais um pouquinho, quem não tem corre atrás. Valeu aí, meu grande amigo Vanderlei, muito obrigado, eu vi sim, já falei hoje, no início do programa, o seu nome aí, muito obrigado, meu amigo Vanderlei, por virar apoiador, e vai para o sorteio, no final deste mês, meu amigo Vanderlei, é isso mesmo, um 2x1 ali, apertado, o Palmeiras segura ali, a vitória, garanta os três pontinhos, é o que interessa, para o jogo de hoje, meu amigo Vanderlei, como eu falei, é lógico, que a gente quer uma grande partida, uma grande vitória ali, humilhando os caras, 2x3, 4, seria especial demais, e a gente precisava muito, uma grande partida, contra a gambasada, dentro da casa deles, seria espetacular, mas uma vitória hoje, 2x1, 1x0, está ótimo, está ótimo, é o que eu quero, e o que a gente precisa, meus amigos palmeirense, somar os três pontinhos, hoje à noite, vamos lá, para o próximo, é, áudio de hoje, é o amigo aí, José Cícero, eu acho que deve ser, o primeiro áudio dele, ou ele veio, com outro WhatsApp, que apareceu lá, o primeiro áudio dele, mas eu acho que eu já conheço, esse amigo aí, José Cícero, vamos ouvir, se Deus quiser, vai ser campeão brasileiro ainda, viu, pode ter certeza, meu amigo, Palmeiras ganha do Corinthians, agora é segunda-feira, e o Botafogo pede para o Vasco, e a gente é líder do Brasileirão, viu, Jair, abençoa, meu Deus, eu vou falar uma coisa aqui para você, eu, eu sou palmeirense, tá, desde pequenininho, desde criança, agora o Abel Ferreira, ele é um, um bom treinador, o melhor treinador que tem aqui no Brasil, se chama Abel Ferreira, entendeu, mas o Abel Ferreira, ele também está deixando muito a desejar, sabe, com quem, Jean, com esse Flávio Slope, Flávio Slope aí, é um jogador, meu irmão, que ele deixa um cabo aqui no Rony no banco, para entrar com o Flávio Lopes, pega, tem vez que pega cada chance de gol, não faz gol, né, e não troca esse jogador, tem Rony, rapaz, tem Rony, tem Dudu no banco, né, tem que mexer, Jean, tem que mexer, você está vendo que não está dando, tem que mexer, né, mas vamos que vamos, Jean, viu, que Deus abençoe você, meu irmão, aí, e a sua família, e Deus abençoe a todos, viu, e pode ter certeza, meu irmão, que a gente é campeão brasileiro de novo, viu, mais uma vez, Tomara, se Deus quiser, tá bom, Jean, tenha uma boa tarde, Deus abençoe você e sua família, meu irmão, mais uma vez, viu. Meu amigo José Cícero Monteiro, um grande abraço aí, muito obrigado pelo seu áudio, e que Deus abençoe aí, esse áudio que você falou, vitória do Palmeiras hoje, e vitória do Vasco da Gama amanhã, em cima do Botafogo, e o Palmeiras assumindo a liderança, meu pai do céu, ou como a gente iria ser feliz se isso acontecer, mas vamos acreditar, vamos acreditar, e para isso acontecer, temos que vencer a partida de hoje, meu amigo José Cícero, olha bem, eu concordo com você aí, do Abel Ferreira, que ele é o melhor treinador, mas tem hora que ele vacila muito, mas, tirar o Flaco e colocar o Rony hoje, eu também não concordo, o Rony também não está bem, não está na sua melhor fase aí, o problema não é colocar o Rony, o problema era que era para ter outro bom centroavante ali, para disputar a posição com o Flaco Lopes, e não tem, entre Flaco e Rony, eu prefiro o Flaco, eu prefiro o Flaco, meu amigo José Cícero, o problema é que não contratou outro grande centroavante, um centroavante melhor, esse é o grande problema, dessa posição do Palmeiras, Flaco Lopes e Rony, meu amigo José Cícero, era para ter outro, com mais qualidade, meu amigo palmeirense, vamos lá para o próximo áudio, é o amigo aí, Francisco Souza, vamos ouvir, Boa tarde meu amigo Jean, aí um abraço para toda a torcida do Palmeiras aí, especialmente eu abracei para você meu amigo, eu em termos de 2025, eu era mais rosado, ia pegar e contratar cara jovem, eu ia dizer que um nome aqui, se fosse a minha vontade eu pegava todos, pegava lá aquele Eric Pulga do Ceará, com aquele Lucas Ranier do Curitiba, já pegava lá os dois, depois pegava aquele Léo Fernandes do Penharol lá, o meiazinho, o canhotinho lá, o número 8 lá, no meio de campo lá, bom de bola também cara, deixa eu ver aqui, eu me esqueci mais de um aqui, o Palmeiras pegava, é, o ataque né, que eu estou pensando aqui no ataque, que, o treinamento de avante bom, eu pego o Arthur Cabral, matador lá do Porto, esse aí é bom, 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 o Arthur Cabral dava certo, dava a buscar mais um ainda, lá, aqui do Brasil, do Brasil cara, no Brasil, que tem alguns matadores, especialmente para fora lá, ou aqui na Argentina, dá para procurar algumas aqui, depois eu vou pesquisar bem, se eu acho algum, mas é, é isso aí, então um abraço, tudo de bom, um abraço para vocês aí, beleza, eu sou aqui do Paraná, mas eu sou lá do Ceará, sou nordestino também, um abraço aí para você aí, valeu meu amigo, valeu aí meu amigo Francisco Souza, um grande abraço, muito obrigado pelo seu áudio aí, tamo junto e a nós, meu amigo palmeirense, de todos os nomes que você falou, o Arthur Cabral cairia como uma luva, nesse ataque do Palmeiras, era tudo que o Palmeiras estava precisando, estava não, está precisando, meu amigo Francisco Souza aí, Arthur Cabral no Verdão, para a próxima temporada, seria espetacular, sobre os outros jogadores, o outro jogador lá do Ceará, e o Lucas Roninê, gostei muito desse Lucas Roninê, um talento aí, talentoso para caramba, muito bom de bola, também queria ele no Palmeiras, vamos ver se o Palmeiras realmente vai trazer esse garoto, se não, se o Curitiba não vai vender ele para o exterior, meu amigo Francisco Souza, mas o Arthur Cabral, aprovo 100%, meu amigo palmeirense, vamos lá para o próximo e último de hoje, é nossa grande amiga Vilma Lima, vamos ouvir, Bom dia, tudo bem, graças a Deus, tudo bem, ontem, pelo amor de Deus, o cara parece que estava com muito de calça, de indenso, pelo amor de Deus, mesmo assim, eu estou torcendo por ele, e amanhã, né, já, graças a Deus, vai ser amanhã, nosso Palmeiras vai ganhar, em nome de Jesus, Amém, o Jesus Gambá vai para a puta que pariu, quando vocês dão a palavra, viu, o Jesus Gambá vai se lascar, na segunda-feira, mas ela vai ganhar, em nome de Jesus, eu sei que o jogo não é de Deus, mas vai estar, Deus vai, fortalecer o Palmeiras, isso aí, em nome de Jesus, não é de Deus, não é de Deus, um abraço para você, para sua esposa, para a Marinalva, para a Jade, para o Sebastião, para a Maradona, e, Gabriel, da Barra Funda, e para todos que mandaram, palestina e palestina, avante palestra. Avante palestra, minha amiga Vilma Lima, um grande abraço para você, minha amiga palmeirense, é o Atlético Mineiro vacilou, hein, pelo amor de Deus, 3x1 ali, eu ainda acredito, vamos torcer aí, o jogo da volta, que eles possam fazer aí, uma grande partida, que eles possam fazer, não me lembro o ano, que, o Atlético Mineiro, eliminou o Flamengo, na Copa do Brasil também, eles perderam o primeiro jogo, de 2x0, e no jogo da volta, foi 4x1 aí, para o Atlético Mineiro, quem sabe, isso possa, voltar a acontecer, minha amiga Vilma Lima, e sobre o jogo de hoje, contra a gambasada, dentro da Arena Lixão, é isso aí, pode falar à vontade, que eles vão se lascar, que eles vão com uma puta, que pariu aí, com a gambasada, tem que falar, com esses termos, meus amigos palmeirense, temos que ganhar, esse jogo de hoje, vamos acreditar, vamos que vamos, meus amigos palmeirense, está tudo contra o Palmeiras, eu vi muitas previsões aí, todos, falando, que o Palmeiras, vai perder, a mídia aí, muitas torcedores aí, falando, que o Corinthians, vai ganhar hoje, então, vamos calar a boca, de todo mundo hoje, meus amigos palmeirense, então, vamos que vamos, tomara que mais tarde, eu possa voltar aqui, feliz da vida, com a vitória, do nosso grandioso Palmeiras, meus amigos palmeirense, uma ótima segunda-feira, deixa aí o seu like, não esqueça, ajude o canal, virando apoiador, para concorrer uma camisa, meus amigos palmeirense, um grande abraço, estamos juntos, fica com Deus, e avante, palestra!